Não, eu não vou no desfile, não adianta, gente. Ai, você vai deixar de usar aqueles vestidos lindos? Eu acho uma loucura, Yolanda. Não adianta, eu tô muito desanimada. Mas só porque brigou com o namorado? Ai, Ana, foi horrível, se você soubesse. E, ó, depois vocês fazem as pazes e vocês arrependem. Você vai ver. É isso mesmo, você não pode perder uma oportunidade dessas, não é? Será que a Ana vai conseguir conversar a Yolanda? Ela sempre escutou a Ana, não é? Eu vim aqui falar da minha festa. Agora não vai dar, Ritinha, fica quietinha. Ah, Yolanda, anda, vai se arrumar, anda. Eu não vou, não adianta, Ana, não adianta. Ai, deixa de ser boba. Anda, bonitinha, vai lá, vai, lava esse rosto, anda, vai. Não, gente, não vou, não vou e não vou perdoar o Murilo nunca. Vai perdoar o Murilo sim, que bobagem, vai se arrumar, anda. Yolanda, por favor, é a sua carreira, minha. Gente, eu não tenho condição, não tenho condição. Alô? Isso é a sua carreira, que você gosta tanto. Você adora fotografar, você vai se arrumar. Ah, pois não, claro, espero. Gente, vai chamar no Internacional, só pode ser o meu. Não, 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 não. A mais velha é a primeira, gente, a mais velha é a primeira, eu tenho que falar. A Ana é a primeira, que é a mais velha. Mais velha, claro, dá licença. Alô? Alô, telefonista? Sim, pode completar a ligação. Álvaro! Ai, que bom que você ligou. Ai, puxa, você é um bandido, hein? Como é que você viaja sem se avisar pra ninguém? E vocês iam me deixar viajar se eu falasse alguma coisa? Ainda bem que você sabe disso, né? Agora eu tô muito zangada com você e consigo-me também, porque você ligou primeiro pra cá, não foi? Não, não diz nada pra elas, mas eu liguei primeiro pra você, sim. É que a Barbie disse que você estava aí. Ah, é? Não conto, não. Eu adoro você, Alva. Vê se volta logo. Assim que eu puder, filha. Eu tô fechando uns contratos incríveis aqui. Eu vou passar a Yolanda pra você, senão ela me mata daqui a pouquinho. Deixa eu falar também. A Cristina também tá aqui e quer falar com você. Olha, papai, vê se dá uns conselhos pra Yolanda, que ela brigou com o Murilo, entendeu? Um beijo! Álvaro! Ô, meu amor. Ô, Álvaro, por que você faz isso? Você sabe que a gente morre sem você. Eu tô cuidando do seu futuro. Do meu não, do meu não, porque eu não quero mais saber desse bruto. Álvaro, se você soubesse o que ele fez comigo... É? Olha, até imagino, viu? Que ele gosta tanto de você que é capaz de fazer qualquer besteira pra você. Mas olha, ele tá preocupado com a carreira dele. Vê se você lhe atrapalha também, não é? Ah. E diz pra Mara que eu tô tentando vender o show dela por aqui. É. Não, quero ver se eu amo um show com vários artistas brasileiros. Onde é que você volta, papai? Não sei ainda, filha, mas o mais breve possível. Ai, Álvaro, volta logo. Eu tô morrendo de saudade. Deixa eu falar. Eu te amo, olha. Eu vou passar pra Cristina, que senão ela vai ter um troço. Te amo, tá? Eu também, meu amor. Ah, me dá, me dá. Alô, o que que me dá? Pai. Eu preciso pra vender você na Argentina, pra vender você pra fazer show dela. Não é eu que tô com mais saudade, viu? Eu também, claro. E vem cá, como é que está o nosso grande Fernandinho? Ele tá bem, sim. Quer dizer, ele só não aprendeu a chamar você de tio ainda. Ah, mas ele vai aprender. Pode deixar que eu ensino. Mas eu acho que assim que você voltar, você vai ter uma ótima surpresa. Ótimo, ótimo. Eu quero mais que tudo dê certo. Tô torcendo por vocês. Eu também tô torcendo por você. Olha, acaba logo esses negócios e volta correndo pra cá, tá? Tá. Eu te amo muito. E vê se liga. Tá. Eu vou tentar. Um beijo pra vocês três. Vai chorar aí, ô, não acredito. Hum, esse árvore faz uma falta, hein? Mas então já é certo. É, eu começo amanhã. Sei. Eu não sei exatamente o que é que eu vou fazer lá. Bom, Luiz Fernando, isso não é realmente o mais importante, não é? Eu acho que o importante é você estar lá dentro, atendo tudo, a tudo que Barreto fizer. Eu acho que você é o melhor do que encomenda. É. Bom, pelo menos eu vou ter acesso a uma série de informações que me interessam muito. Que nos interessam. Isso é muito importante, que nos interessam. Não se esqueça. Não, eu não vou esquecer. Aham. Preste bem atenção. O Barreto só o quer lá dentro pra poder vigiá-lo melhor. Não sei. O Barreto com tanto poder, eu não sei no que eu posso ameaçá-lo. Meu caro rapaz, como você é ingênuo. Sabe, eu soubi há pouco tempo que o casamento de Barreto e Ana não vai lá as mil maravilhas. O casamento? Bom, eu só tô nessa história porque eu tô querendo saber o que aconteceu com o meu pai. Eu sei. Agora preste bastante atenção, Luiz Fernando. O Barreto é um homem extremamente sagaz. Ele é perigoso, ele é rápido, ligeiro de pensamento. Você tem que tomar muito cuidado. Seja discreto. Avança até onde você puder. Mas mantenha a calma. Mantenha sempre o seu sangue frio. Aí sim, nós vamos poder ganhar de Barreto. Vamos lá. Vamos lá.